Uma vez, um dos alunos do Rabshimon Bar Yochai, eles viviam lá em muita simplicidade, ele resolveu que ele ia sair um pouquinho, tirar um pouquinho de férias e iria trabalhar para ganhar um sustento, para ter uma condição de vida melhor. E, de fato, ele quando voltou, ele estava com uma carruagem muito boa e ele tinha dinheiro para comprar uma série de coisas, e roupas e alimentos e uma série de facilidades. Dinheiro não resolve os problemas, mas acalma os nervos, e assim ele voltou com uma série de recursos. E os alunos, olhando para ele, houveram alguns que começaram a se perguntar, será que não foi uma boa ideia ter saído um pouquinho para trabalhar e voltar com mais recursos, e aí a pessoa tem uma tranquilidade para estudar sem que lhe falte nada. Quando eles estavam pensando nisso, o Rabshimon Bar Yochai, que tinha o poder de ver o pensamento das pessoas, ele entendeu que eles falaram, olha, essas moedas de ouro fazem uma diferença na vida. Ele falou, olhem para o vale, e tem um vale que se estende por toda aquela região. E quando eles olharam para o vale, de repente, a luz do sol começou a refletir de uma maneira imensa, como se houvesse algo assim no vale, que era como um espelho. Prestando atenção no que havia no vale, o vale tinha se enchido de dinares de ouro. Ele falou, olha, está à disposição de vocês, vocês podem pegar quanto que vocês quiserem. Só que naquela hora, os alunos olharam para o Rabshimon Bar Yochai e perguntaram, mas mestre, de onde veio isso? E o Rabshimon Bar Yochai falou, do mundo vindouro seu, cada um que pegar do vale, ele está pegando um vale sobre o seu mundo vindouro. Ninguém quis pegar moedinha nenhuma, preferiam deixar esse crédito para o Oilamaba, para o mundo vindouro. E nesse momento, o Rabshimon Bar Yochai fez um outro milagre. Ele fez com que todas as moedas voltassem de volta para o mundo vindouro. E segundo os livros, esse segundo milagre é muito maior do que o primeiro. Fazer vir algo dos mundos espirituais para o mundo material é muito mais fácil do que fazer voltar algo do mundo material para as dimensões espirituais. E segundo os livros, esse segundo milagre é muito mais fácil.